Bem, já está no ar, declaro aberta a sessão da primeira turma, né? Informando que há advogada na sala para sustentar, indagando se podemos inverter a ordem da pauta para apreciarmos o processo constante no item 5.2 do item 3, MPRJ 2015-0047-8480. Todos de acordo? Sim, a posição. Não estou verificando, estou vendo aqui, é advogada. De acordo. Oi, excelência, estou aqui, porque eu tinha recebido a orientação de só ligar quando vossa excelência determinasse, aí eu não tinha ligado a câmera. Boa tarde. Doutora, esse processo é da minha relatoria, mas eu estou pela emenda aqui, não estou vislumbrando necessidade da sustentação da senhora. Se meus pares estiverem de acordo, eu vou pela emenda, caso haja alguma divergência, a senhora faz a sustentação. Pode ser assim? Perfeito. Meus colegas concordam? Obrigada. Improvidé, processo 2015-0047-8480. Improvidade, município do Rio de Janeiro, em queda instaurado para apurar evolução patrimonial supostamente compatível com os rendimentos do policial civil investigado aposentado em 2007. Diligências que foram empreendidas que não lograram êxito em comprovar os fatos noticiados. Análise realizada pela CSI de LAB, concluindo pela aparente compatibilidade durante o período aperiguado, compreendido entre 2009 e 2014. Falta de justa causa para prosseguimento do cheito, incidência denunciada 63-2020 do Conselho Superior, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? Alguma divergência? De acordo. Doutor, então, a unanimidade declara homologado o arquivamento do procedimento nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Agradeço a presença da senhora na nossa reunião. Boa tarde. Agora, dando continuidade, eu também vou pedir aos colegas para a gente inverter a pauta para a gente julgar primeiro os processos da relatoria do doutor Marcelo Pereira Marques, passando a presidente para meu queridíssimo colega, doutor Valberto, que são os processos que ele estava me substituindo nas minhas férias. Então, doutor Valberto. Obrigado, senhora presidente. Se falta, então, vou chamar a julgamento dos processos doutor... Vou colocar isso aqui. Marcelo Pereira Marques. Só um minutinho, senhora presidente. Saiu aqui da turma do computador. Segunda. Primeira. Pronto. Marcelo, doutor Marcelo Pereira Marques, doutor conselheiro, se não me engano, o senhor tem dois processos hoje para serem julgados, não é isso? Perfeito. Até. Então, vou chamar o item B da pauta, sub-item 1, processo 2018-0080-7069, dois volumes, 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, CRR de Janeiro, para apurar supostos atos de improbidade administrativa, perpetrados por policial civil em fatos que violam o artigo 10 da Lei Estadual 3044-80. Com a palavra, doutor conselheiro Marcelo, para o voto. Pois não, senhor presidente, eminentes colegas, eu vou pela emenda, qualquer dúvida eu esclareço. Improbidade administrativa. O município do Rio de Janeiro quer ser instaurado para apurar notícias dos particulares de viatura descaracterizada do CORE por parte de policial civil. Tem como de exercício concomitante indevido às funções de policial e arquiteto em violação à Lei Estadual nº 3044-80. O uso devido do bem público não está demonstrado ao cabo das investigações. Mudança legislativa operada pela Lei nº 14.30.2021 que despiscou de forma emética os atos de probidade administrativa que atentam aos princípios da administração pública. A ausência de amparo legal para caracterização de improbidade administrativa face à afronta à disposição de lei. Inicípio de justa causa para prosseguimento da investigação. Incidência do anunciado nº 63, 2020 deste Conselho Superior. Arquivamento que merece ser homologado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Como votos, pode ser seus conselheiros? De acordo. Então, a unanimidade de votos proclama o resultado do julgamento que foi homologada à promoção de arquivamento. Chamo o item 2 da pauta processo 2019-010-76-956. Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, CRAI Volta Redonda, parte Gisiel da Costa Pereira e José Augusto Aredes da Silva. Com a palavra o senhor conselheiro Marcelo Pereira Marques para relatório e voto. Pois não, senhor presidente. Também perimenta. Improbidade administrativa município de Volta Redonda e quer ser instaurado para apurar notícia de que dois funcionários do serviço autônomo de águas e outro municipal não compareceriam ao trabalho e teriam suas folhas de ponto preenchidas por terceiros com a conivência da gerência do diretor executivo. Dirigências ministeriais não ratificaram a notícia inaugural. Servidores investigados executam regularmente suas funções. A ausência de indícios das ilegalidades narradas. Incidência do denunciado nº 64 de 2020 do Conselho Superior do Ministério Público. Arquivamento que merece ser homologado. Como voto, senhor presidente? Obrigado. Como voto? De acordo. Então, na imidade de votos proclama o resultado do julgamento. no sentido que foi homologada a promoção de arquivamento. Então, encerro aqui os dois processos da relatoria do conselheiro Marcelo Pereira Marques retornando à presidência a nossa presidente, doutora Sumaya Terezinha Laiel. Obrigada, doutor Valberto. Agradeço também a participação do nosso colega Marcelo Pereira Marques nessa sessão. Então, vamos agora... Senhora presidente, eu só peço para deixar então o conselho, agradecendo a preferência e desejando a todos uma profícua sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Sempre um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é meu, com certeza. Beijo a todos. Então, dando continuidade à nossa sessão, passo agora os processos da relatoria do conselheiro Cláudio Farella e dá algo ao senhor conselheiro se vai retirar algum de pauta. Não, presidente. Ok. Então, vou chamar o primeiro processo da pauta 2012-00396272, oriundo a 2ª Promotoria de Justiça do Telecoletivo do Núcleo Santo Antônio de Pádua. A palavra, doutor Cláudio. Obrigado, senhora presidente. Aqui, primeiro, novamente, senhora corredora-geral do Ministério Público, que nos honra na primeira turma, demais pares. Eu vou apelamento e me colocando à disposição, como sempre, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Improbidade administrativa. Enquete civil instaurada em 2012 para apurar supostas irregularidades no âmbito do procedimento licitatório que exigou a celebração do contrato nº 89-01-01 entre o município de Cambuci e a Sociedade Empresária LS Limpeza e Construções Limitada para a prestação de serviços de poda de árvores e pintura de meios-fios. Eventual punibilidade por ato de improbidade administrativa extinta em razão do falecimento do então prefeito em 2017. Informação técnica do Grupo de Apoio Técnico Especializado no sentido da ocorrência de superfaturamento diante da não apresentação de documentos comprobatórios da execução não tratual. Nova gestão municipal não soube responder aos questionamentos do GAT. Transcurso do ato temporal de mais de 10 anos da contratação. Prescritibilidade da ação de resarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa fundada em ato não doloso. Os termos decididos pelo Agreste Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tema 897 interpretado ao contrário censa. Incidência denunciada no número 63 de segredo do Conselho Superior logo no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator. Chama agora o segundo processo da pauta 2013-008-395-99 quatro volumezinhos a penso que é o 2014-008-169-21 oriundo a segunda na motoria de estética de tela coletiva de defesa da cidadania da capital. Com a palavra doutor Cláudio. Obrigado, presidente. Improvidade administrativa e quer decidir instaurar em 2013 com o objetivo de apurar suposta evolução patrimonial incompatível com a renda do servidor público Marcos Luiz dos Anjos da Rocha dotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP na homologação de arquivamento anterior pela segunda turma desse agrede colegiado para a realização de diligências complementares. Relatório da Divisão de Laboratórios de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção de lado que em análise das declarações de imposto de renda no período 2014-2018 apontou evidências de patrimônio descoberto no ano-calendário 2016 quando o esposo do noticiado deixou de figurar como dependente e passou a declarar em cor de renda isoladamente. A ausência de indícios de que a inconsistência patrimonial decorreu de condutas relacionadas à função pública não comprovação de lesão erária falta justa causa para o procedimento feito incidente anunciado nº 63 desse agrede colegiado o voto no sentido da homologação do arquivamento todos de acordo de acordo de acordo a unanimidade então declara homologada arquivamento nos tempos do voto relator e chama agora o terceiro processo da pauta 2015-008-29405 dois volumes e um anexo oriundo a terceira promotoria de tela coletiva do Núcleo 9 do Iguaçu com a palavra doutor Cláudio Boa senhora Presidente em prioridade administrativa o inquérito é instaurado para apurar possível abandono de ambulâncias no pátio da Secretaria Municipal de Saúde do município de Seropédica no ano 2015 ambulâncias desativadas em 2013 por inviabilidade econômica do conserto e reunidas para a baixa do patrimônio público pelo ente municipal carência de provas na prática de atos ímpagos cuja punibilidade de toda sorte encontra-se fulminada pela prescrição na forma do artigo 23 inciso 1 da lei 842992 então vigente falta de justa causa para a continuidade da inquisão ou adoção de medidas judiciais incidência denunciada no número 63 da Secretaria do Conselho voto no sentido da homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo a unanimidade então declara homologado o arquivamento nos termos do voto do relator chamo agora o quarto processo da pauta 2017-0027-3370 oriundo a segunda promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Andra dos Reis com a palavra do conselheiro Cláudio obrigado presidente improvidade administrativa inquérito civil instaurado no ano 2017 a partir de notícia anônima com fim de apurar eventual prática de atos de improvidade policial militar lotado no 33º batalhão de polícia militar Andra dos Reis e teriam resultado em evolução patrimonial incompatível com sua renda relatório de inteligência financeira número tal do conselho de controle de atividades financeiras que indicou movimentações suspeitas no ano 2016 diligências produzidas que contudo não foram capazes de identificar patrimônio descoberto tampouco comprovar a origem ilícita dos recursos ausência de diligências úteis a esta altura que possam nortear a investigação ausência de justa causa para o procedimento incidência do anunciado número 63 da Segreda de Conselho Superior voto no sentido da homologação do arquivamento todos de acordo de acordo a anonimidade então declara homologado o arquivamento do procedimento nos termos do voto do relator e chama agora o quinto processo da pauta 2017-0027-3376 oriundo da segunda promotoria de justiça terreno coletivo do núcleo Andra dos Reis com a palavra assim o conselheiro obrigado senhora presidente esse é praticamente o mesmo tema improbidade administrativa inquérito civil instaurado em 2017 com o objetivo de apurar notícia anônima de que policial militar Renato Corpo dos Santos votado no 33º Batalhão de Polícia Militar do município de Andra dos Reis ostentaria evolução patrimonial incompatível com a sua remuneração o que ensejaria eventual prática de atos de autoridade administrativa diligências ministeriais adequadas suposto enriquecimento ilícito do investigado de pessoas próximas que não restou demonstrado em existência de indícios da prática de atos de autoridade administrativa não comprovação de lesão erária fato justa causa para o prosseguimento da investigação incidência denunciada número 63 da segredade colegiado voto no sentido da homologação do arquivamento todos de acordo de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto relatório e chama agora o sexto processo da pauta 2017 01301563 com a palavra doutor Cláudio final presidente improvidade administrativa inquérito seria instaurada a partir de relatório de informação financeira do conselho de controle de atividades financeiras de relatório de informação complementar da divisão de laboratórios de combate lavagem de dinheiro e a corrupção do Ministério Público CSI de lá confito de apurar possíveis irregularidades decorrentes de movimentações financeiras atípicas no mês de julho de 2015 efetuados pela Sociedade Empresária Comercial e Equipamento CML de São Gonçalo limitado da microempresa em razão da existência de elevados saques em espécie e movimentações com aparentes artifícios para burla de controle diligências ministeriais transferências de valores pela Administração Pública Municipal de São Gonçalo à sociedade investigada concernentes a pagamentos de contratos devidamente liquidados empenhados e atestados pelos fiscais públicos municipais ausência de quaisquer indícios de irregularidade na execução contratual ou conversação de recursos públicos inexistência de bens móveis de propriedade da sociedade empresária não comprovação do envolvimento de agente público carência de elementos mínimos capazes de caracterizar a prática de atos de imprimidade administrativa falta justa causa para o prosseguimento do feito incidência denunciada no número 63 da Segredo Colegiado no alto sentido da homologação do ativamento todos de acordo de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento do procedimento nos termos do voto relatório e chama o sétimo processo da pauta 2018-001555557 dois volumes principais e um anexo oriundo a terceira promotora de tutela coletiva de Nova Iguaçu com a palavra do Dr. Cláudio Senhor presidente em prioridade administrativa inquérito civil estourado a partir de peças de informação enviadas pelo grupo de atribuição originária em matéria criminal GAUCRIN para apurar possível usurpação de funções públicas pelo senhor Ricardo Oiola de Souza no município de Mesquita notícia não confirmada mesmo após diligências do grupo de apoio promotores GAP procedimento investigatório criminal em curso no GAUCRIN posteriormente arquivado quanto ao objeto específico dos presentes autos noticiado que integra atualmente a gestão do grupo municipal no cargo de vice-prefeito carência de provas da prática de aço de improbidade administrativa falta de justa causa para o conseguimento da inquisa incidência denunciada número 63 de segredo de conselho superior no voto sentido da homologação do arquivamento todos de acordo? De acordo a unanimidade então declara homologado o arquivamento nos termos do voto de relatores são o oitavo processo da pauta que é o 2018 00360 777 oriundo a segunda promotoria de justiça do telecoletivo do núcleo de Teresópolis com a palavra ao senhor conselheiro obrigado presidente providade administrativa inquérito seria instaurada a partir de notícias de fato formuladas pelo então prefeito municipal de Teresópolis senhor Mário Oliveira Tricano e pelo ex-secretário municipal de governo e coordenação municipal senhor Carlos Dias Filho nos autos do processo ministério MPRJ número 2017 013 05879 representação número 10 de 2018 e que são listados possíveis atos ímpagos praticados por vereadores do aludido município investigação desmembrada que se destinou a apurar supostos de viz de finalidade e vício de motivação decorrentes de votos a favor de lei sabidamente inconstitucional e licenças ministeriais análise do teor de emenda à lei orgânica número 5 de 2017 que permite inferir a existência de vínculo com o objeto investigado nos autos de enquete civil número 98 de 2017 duplicidade constatado o deferimento de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número tal para suspender a eficácia do artigo 99 parágrafo 6 da lei orgânica do município de Terezópolis ausência de interesse procedimental a justificar a tramitação do presente feito existência denunciada número 51 e segredo colegiado vota no sentido da homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo a unanimidade declara homologado o arquivamento e chama agora o nono processo da pauta que é o 2019 0086 2448 com a palavra doutor Cláudio Obrigado ao servidor e na regularização de sua carga horária reduzida pelo nosocombe para fins de adaptação do sistema de escala de plantões sanatória de irregularidade requerição do dano horário de interesse específico do ente municipal falta justa da causa para o procedimento em quinta voto sentido da homologação do arquivamento Todos de acordo? De acordo A unanimidade então declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator agradeço a participação do doutor Cláudio na relatoria dos seus processos e passamos agora doutora Flávia Ferro vai retirar os processos de pauta doutora Flávia eu peço escuses a senhora que no início da sessão deixei de registrar Desculpe mas eu vou até pedir licença aos colegas eu não estou muito bem já que nós temos coro eu vou pedir licença para me afastar e até a próxima sessão Até logo Melhoras doutora Flávia se cuide minha querida Melhoras Melhoras Flávia Melhoras para você se cuide Então passo agora os processos da relatoria do conselheiro Valberto Fernandes de Lima Indago ao conselheiro se vai retirar algum processo de pauta Não senhora presidente vamos todos pela emenda Todos pela emenda Então chama agora o primeiro processo da pauta 2011 001318759 com a palavra doutor Valberto Obrigado senhora presidente aqui em cumprimento no início desses trabalhos do dia 24 de março de 2022 nessa terceira sessão extraordinária aproveito também para cumprimentar a nossa corredora que hoje nos brinda com a sua presença Bom vou pela emenda a improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da sociedade empresária vital seleta pelo município de Miracema tendo por objeto a execução dos serviços de coleta e reciclagem de lixo municipal constatação de que o contrato investigado foi celebrado no ano de 2010 por Ivanice Amel então chefe do poder executivo municipal à época cuja uma data se encerrou em 31 de dezembro de 2012 incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade administrativa análise técnica do GAT aponta a impossibilidade de confirmar se o serviço foi licitado pelo ente municipal se foi supervencionado e por se tratar o objeto contratado de limpeza e reciclagem não seria possível afirmar se tais serviços foram executados diante do transcurso do tempo desde o fim da contratação todavia atesta o pagamento e a emissão de notas fiscais para o serviço ou para os serviços no valor contratado bem como não encontra indícios de favorecimento da empresa investigada vencedora na licitação não comprovação de danos ao erário advindos da aludida contratação por isso aplicação do enunciado 63 deste colegiado voto pela homologação da promoção de arquivamento senhora presidente em Davos colegas estão todos de acordo acompanho a anonimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o segundo processo da pauta 2003 00241648 para falar para o doutor Valberto obrigado senhora presidente a improbidade administrativa trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar notícia de que Daniel Jorge Santiago servidor comissionado do município de Mangaratiba não compareceria ao local de trabalho mas receberia normalmente a sua remuneração documentação apostada aos autos demonstra que apesar da constatação da precariedade do sistema de repedição de controle de frequência o servidor investigado teria desempenhado suas funções com habitualidade não comprovação do teor da representação inexistência de medidas a serem adotadas pelo parque assim a ausência de justa causa homologação da promoção de arquivamento é como eu dirijo o meu voto senhora presidente todos de acordo a anonimidade então declara homologado arquivamento nos temos o voto relator e chama agora o terceiro processo da pauta 2013-0067-3570 com a palavra doutor Valberto obrigado senhor presidente inquérito civil instaurado a partir de representação formulada no ano de 2013 pela senhora Sheila Vieira de Oliveira e Cruz com o fim de apurar supostas irregularidades na contratação e na execução de contratos administrativos para a construção e reforma de escolas e creches no município de Resende objeto da investigação que foi delimitado a apuração da regularidade dos contratos administrativos referente às obras de reforma adequação e acréscimo da escola municipal Moacir Coelho da Silveira e do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Resende informação técnica elaborada pelo GAT no sentido de que as inconsistências orçamentárias identificadas no contrato 19-2012 não alcançaram expressão econômica relevante a justificar a movimentação da máquina estatal pelo parquê para eventual restituição aos corpos públicos assim como que a análise de economicidade do contrato 048-2016 restou prejudicada tendo em vista a ausência de documentos imprescindíveis para o exame o valor identificado pelo GAT equivale a 1,56% do total orçamentário ou seja contratado 3.532 reais e 75 centavos a ausência de elementos mínimos que denotem a prática de ato ímprovo decorrente da celebração do contrato 019-2012 do contrato 048-2016 aplicação do enunciado 55 deste colegiado dirige o meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento é como voto sra. presidente todos de acordo de acordo a unanimidade então declara homologado o arquivamento do procedimento e chamo o quarto das termas do voto relator e chamo agora o quarto processo da pauta que é o 2014-0066-8618 com a palavra doutor Valberto Obrigado Sr. Presidente Improbidade Administrativa Trata-se de encrédito civil instaurado visando apurar possível enriquecimento ilícito por parte de José Eduardo de Farinha Júnior presidente da Câmara Municipal de Mesquita Documentação apostada aos autos indicou a existência de indícios de evolução patrimonial incompatível em ter ido anterior à posse no cargo de vereador Dirigências realizadas que não obtiveram êxito na obtenção de elementos robustos que comprovassem desvios de dinheiro público ou prática de ato irrópico por parte investigada ausência de justa causa Dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? A unanimidade não declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o quinto processo da pauta o 2015 00 157 101 com a palavra doutor Valver Obrigado senhor presidente Improbidade administrativa Enquero civil instaurado para apurar possível desvio de função do servidor público Jorge Ubirajara Campos Dantas tendo em visto que possuiria o cargo de efetivo motorista na área de saúde do município de Barra do Piraí mas estaria atuando na função de guarda municipal Dirigência inicial do GAP confirmou a notícia inaugural tendo apurado que o investigado dirigiu uma viatura da guarda municipal Ente municipal demonstra que o investigado havia sido nomeado para o cargo em comissão de diretor do departamento de operações locais Expedição de recomendação ministerial para a municipalidade regularizar a situação funcional do servidor investigado tendo em vista que o citado cargo em comissão embora a presente distinção formal dos demais cargos da estrutura da guarda municipal de Barra do Piraí e da Secretaria Municipal de Ordem Pública não pode servir de artifício para dissimular a atuação ostensiva do noticiado como guarda municipal Acatamento da recomendação pela Procuradoria Geral do Município que comprova por meio de processo administrativo ter determinado ao servidor que se abstivesse de exercer funções típicas de guarda municipal ou de fiscalização de ordem pública regularização da atuação funcional do servidor público investigado insuficiência de provas de atos íntrobos aplicação do enunciado 63 do Conselho Superior homologação da promoção de arquivamento Sr. Presidente já vou fazer aqui no próximo ano quatro anos de Conselho Superior eu nunca vi nada igual o sujeito entra na estrutura da Prefeitura do Departamento de Operações locais como motorista e aparenta ser guarda municipal para poder receber evidentemente acumulado mas aí foi aceitar a recomendação da promotora e aí foi exonerado haja criatividade é como voto Sr. Presidente todos de acordo de acordo a unanimidade não declara o bologado arquivamento nos termos do voto relatório chama agora o sexto processo da pauta 2016 00770823 com a palavra Dr. Valberto obrigado Sr. Presidente é improbidade administrativa trata-se de encarar-se instaurado visando apurar possível ilegalidade no aumento do valor da remuneração dos procuradores do município de Itaguaí a qual teria mais de 1300% em quatro anos entre os anos de 2011 e 2014 dispositivos legais que ensejaram tal aumento exponencial já se encontram sob a análise da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a promotoria de justiça de origem determinou a extração de peças a nossa Procuradoria do Ministério Público do Rio de Janeiro relativas ao adicional mensal de pós-graduação ou seja houve um aumento de 1300% e também houve um adicional mensal de pós-graduação ausência de medidas a serem adotadas pela promotoria de justiça oficiante inexistência de justa causa homologação da promoção de arquivamento é como dirige o meu voto Sr. Presidente todos de acordo? De acordo A unanimidade então declara homologado afirmamento nos termos do voto relator e estamos agora no sétimo processo da pauta 2016-0086-3848 com a palavra Dr. Valberto Obrigado Sr. Presidente Improbidade administrativa Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na contratação da sociedade empresária FARM prestadora de serviços e comércio limitada pelo município de Angra dos Reis tendo em vista que seus representantes de fato seriam seguranças particulares da então prefeita municipal Maria Conceição Raba constatação de que a empresa teria policiais militares como sócios ocultos os quais já teriam feito a segurança particular da ex-prefeita noticiada O exercício do poder disciplinar barra punitivo por eventuais constitutas incompatíveis com as regras militares decorrentes da formação de sociedade empresária por policiais militares compete à corporação militar Suporte probatório que não revela ter havido direcionamento favorecimento ou ilegalidades na realização da licitação que culminou na contratação da empresa investigada No mesmo sentido não há indícios de descumprimento contratual ou prejuízo ao horário Ausência de elementos mínimos que denotem a prática de atos de improbidade administrativa o que comprove danos ao ente municipal aplicação do enunciado 63 deste colegiado homologação da promoção de arquivamento É como eu voto Sr. Presidente Todos de acordo? De acordo A unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o oitavo processo da pauta o 2017-002-61009 com a palavra Dr. Palberto Obrigado Sr. Presidente de improbidade administrativa Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar possível ilegalidade na delegação de funções inerentes ao cargo de procurador do município de uma garantia aos assessores jurídicos da referida Procuradoria-Geral do município Questão que está sendo apurada no bojo do procedimento MPRJ 2020-0038 5008 incidência do enunciado 51 deste egrégio Conselho Superior ausência de medidas a serem adotadas nos autos do presente procedimento determinação de instalação de procedimento autônomo visando apurar possível descumprimento da carga horária por parte do procurador do município porque ainda lendo esse processo a gente vê que nas informações parece haver um descumprimento da carga horária do procurador do município homologação da promoção de arquivamento da presidência todos de acordo a unanimidade então declaro homologado arquivamento nos termos do voto relator e chamo agora o 9º processo da pauta 2017-0130663 com a palavra senhor conselheiro senhor presidente esse aqui eu não vou homologar o arquivamento então vou pela emenda e havendo necessidade leio o inteiro teor do voto improbidade administrativa inquérito civil instaurado de ofício a partir do teor de peças extraídas do inquérito civil 1145 e do processo TCE-RJ 228-949-9-15 com o fim de apurar supostas irregularidades na realização de viagens e despesas com a capacitação de servidores e agentes políticos no período de 2010 a 2014 encontradas pelo Egrédio Tribunal de Contas Estadual por meio de auditoria realizada na Câmara Municipal de Nilópolis constatação de que a Egrédio Tribunal de Contas Estadual decidiu por unanimidade comunicar o senhor Adilson Farias da Silva presidente e ordenador de despesas da Câmara Municipal de Nilópolis no exercício 2010 para recolher com recursos próprios aos corpos municipais o valor de 1 milhão 775 mil 731 reais e 86 centavos bem como o senhor Jorge Henrique da Costa Nunes presidente e ordenador de despesas da Casa Legislativa de Nilópolis dos exercícios de 2011 a 2014 para recolher com recursos próprios aos corpos municipais a quantia de 8 milhões 492 mil 738 reais e 80 centavos além de ter aplicado uma multa no valor de 9.006 reais e 90 centavos questão referente ao recensamento dos danos ao erário municipal já está sendo enfrentada nos autos do processo tcrj 228 949 915 incidência da prescrição da pretensão punitiva no tocante à prática de eventual ato improbido pelo senhor Adilson Farias da Silva arquivamento prematuro necessidade de esclarecimentos advindos da Câmara Municipal de Nilópolis imperioso o prosseguimento das investigações considerando o encaminhamento de informação aparentemente equivocada pela Câmara Municipal de Nilópolis sendo relevante a obtenção de esclarecimentos mínimos quanto ao período em que o senhor Jorge Henrique da Costa Nunes atuou como presidente e ordenador de despesas da Casa Legislativa de Nilópolis a fim de informar opinios sobre a eventual prática de ato de improbidade administrativa aqui eu vou chamar a atenção porque foi feita uma pesquisa deixa eu só aumentar aqui a minha letra para poder enxergar melhor foi feita uma pesquisa no Balanço Patrimonial de 2016 e aí encontra-se o Jorge Henrique da Costa Nunes e o José Roberto da Rocha Farias é como exatamente presidente e controle interno daquela casa essas informações ficaram clicadas aqui no bojo desse investigatório então eu entendi por bem não homologar o arquivamento diante desse desse lapso temporal que pode existir aí por isso eu voto no final pela não homologação da promoção de arquivamento determinando-se a remessa dos autos da promotoria de justiça de origem para a realização das diligências indicadas no voto além de outras que entender pertinentes então eu estabeleço como dirigências as seguintes oficiar ao atual presidente da Câmara Municipal de Nilopes para que informe os ordenadores de despesas no intervalo de 2010 a 2020 especificando o período de vereança dos mesmos oficiar o senhor José Roberto da Rocha Freitas ocupante da função de controlador interno responsável por encaminhar a documentação em 20 de maio de 2021 para que apresente esclarecimentos notadamente a respeito do período em que o senhor Jorge Henrique da Costa Nunes foi presidente da Câmara Municipal de Nilopes promover quaisquer outras dirigências que entender pertinentes ao caso concreto de acordo com os novos elementos relacionados nos autos no sentido de apurar a presença de dólar da conduta do senhor Jorge Henrique da Costa Nunes apto a configurar a PIN de improbidade administrativa considerando as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Janeiro é assim que eu voto senhor presidente todos de acordo a unanimidade não foi homologado o arquivamento do procedimento em questão determinando o retorno dos autos da promotoria de justiça de origem para o cumprimento das diligências elencadas no voto e outras que entender cabíveis correto senhor Roberto senhor Roberto certíssimo certíssimo chama agora o décimo processo da pauta o 2018 000 58 356 com a palavra o conselheiro Valver obrigado senhor presidente improbidade administrativa trata-se de inquérito civil instaurado visão da pura notícia de possível descumprimento de decisão judicial por parte do comando dos guardas municipais de Itatiaia proferida no bojo do processo 0031056.66.2011.8.19.000 documentação constada aos autos que demonstrou o descumprimento da referida decisão judicial celebração de termos de ajustamento de conduta entre o parque e o prefeito de Itatiaia regularização da situação ausência de justa causa diz meu voto pela homologação da promoção de arquivamento é como voto senhor presidente todos de acordo de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator chama agora o décimo primeiro processo da palco 2018 00275342 com a palavra doutor Valberto obrigado senhor presidente é improbidade administrativa trata-se de inquérito civil instaurado visão da pura possível usufação de função pública pela esposa do secretário de saúde dos municípios do Aguaçu e o Doberto Carneiro de Oliveira a senhora Silvane Fernanda de Oliveira documentação apostada aos autos que não logrou eles em comprovar os fatos narrados na representação não tendo sido coligidos elementos indiciários da veracidade desses ausência de justa causa aqui eu vou seguir a linha do conselheiro Varela li e relia esse processo tecnicamente eu vou homologar a promoção de arquivamento porque é para arquivar mas o fumo está bem evidente mas não tem mais o que esgotar então tecnicamente é assim que eu vou agora todos de acordo a unanimidade então foi o homologado o arquivamento feito os termos do voto relatório e chama agora o 12º processo da pauta 2018-00416607 com a palavra doutor Valberto Obrigado senhora presidente enquete civil visando apurar notícia anônima de possível irregularidade na sessão de servidores para a Câmara Municipal de Valença tendo em vista que supostamente não compareceriam para cumprir suas funções caracterizando o que se chama na prática de funcionalismo fantasma ente municipal atesta o cumprimento da carga horária laboral de servidores cedidos e investigados de modo que não se verifica dando ao erário realizadas oitivas com os servidores noticiados os quais afirmaram em síntese que cumpriam suas funções eram fiscalizados em seus horários que os demais servidores cedidos para os gabinetes eram assíduos e frequentavam e realizavam diversos trabalhos externos junto aos vereadores tais como atendimentos pessoais da população reunião audiência pública protocolos de documentos sessão da câmara legislativa entre outros a promotoria de justiça oficiante por cautela enviou o ofício ao controle interno da câmara municipal de Valença dando licença dos fatos indicando a adoção de medidas institucionais sistêmicas preventivas e repressivas para combater a eventual ocorrência de funcionarismo fantasma com a implantação de ponto biométrico eletrônico câmeras de vigilância relatórios de produtividade auditáveis e publicação do quadro de pessoal de cada gabinete no portal da transparência insuficiência de provas de atos ímprobos aplicação denunciada do Conselho Superior homologação da promoção de arquivamento aqui o senhor apresentei eu acho interessante eu guardei de ver o nome da promotora ela foi muito diligente ela tomou ela sabia que ia ter que arquivar mas ela tomou todas essas medidas de cautela para o controle interno da câmara e eu tenho certeza que isso vai produzir algum resultado então a gente fica feliz de ver colegas assim voltados vai arquivar vai fazer mais alguma coisa para não acontecer é assim que eu falo senhor presidente todos de acordo a unanimidade declara homologada arquivamento nos termos do voto avisando apurar suposto acúmulo irregular de proventos de aposentadoria por parte Odaleia Lima documentação apostada aos autos que demonstrou o acúmulo irregular de remuneração de dois cargos públicos durante mais de 40 décadas de 4 décadas renúncia a um dos proventos de aposentadoria não comprovação de dano erário regularização da situação ausência de justa causa homologação da promoção de arquivamento é assim que eu voto senhor presidente todos de acordo a unanimidade então declara homologada arquivamento nos termos do voto relatório ele chama agora o 10º 4º processo da pauta 2019 0023 1084 com a palavra doutor Valberto obrigado presidente improbidade administrativa trata-se de enquete civil visando apurar suposto acúmulo irregular de cargos por parte de Marla Granados Belarmino documentação apostada aos autos que demonstrou o acúmulo irregular de dois cargos de professor estadual do Rio de Janeiro e uma de técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro o FNJ exoneração de um dos vínculos estaduais exercício da função de diretora escolar adjunta com cargo horário de 40 horas semanais com início de incompatibilidade de horário exoneração do cargo de diretora documentação apostada aos autos que não logrou êxito em comprovar efetivamente o possível descumprimento de cargo horário regularização da situação à ausência de justa causa ou uma logação da promoção de arquivamento assim por favor senhor presidente todos de acordo a unanimidade então declara uma logada arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o 15º processo da pauta 2019 0073 5063 com a palavra doutor valberto obrigado senhor presidente improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na adição de honorários aos vencimentos dos procuradores do município de mesquita decorrente da mera inscrição dos contribuintes em dívida ativa sem contudo existir a efetiva execução judicial suporte probatório revela que o fato gerador que acarreta o pagamento de honorários aos procuradores é a inscrição em dívida ativa dos valores devidos pelos contribuintes contudo o efetivo pagamento de tal verba só é realizado quando há o recebimento dos créditos pelo ente municipal após a execução judicial constatação de que o boleto enviado ao contribuinte para o pagamento do valor da dívida tributária acrescido do valor de honorários é emitido após ter havido a execução judicial existência de ação judicial em sede de controle de constitucionalidade concentrada e abstrada que debate a possibilidade da percepção de verbas sucubenciais pelos procuradores do município de Bisquita irregularidades não confirmadas ausência de elementos mínimos que denotem a prática de atos de improbidade administrativa ou que comprovem danos ao ente municipal aplicação do enunciado meia três deste colegiado diz meu voto pela homologação da promoção de arquivamento senhor presidente todos de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 16º processo que é o 2019 01026498 com a palavra doutor Valberto obrigado senhor presidente improbidade administrativa em queda civil instaurada para apurar possíveis irregularidades na desapropriação de imóvel situado na avenida Augusto Távora 1806 matrícula 48834 em Nova Iguaçu tendo em vista que serviria apenas para posterior alienação suporte probatório revela que o aludido imóvel foi efetivamente desapropriado pelo ente municipal por meio de desapropriação consensual quanto ao seu valor servindo para a instalação da casa do professor no local órgão integrante da Secretaria Municipal de Educação constatação da regularidade da desapropriação extrajudicial do imóvel sendo demonstrado o atendimento da finalidade pública desse ato expropriatório não há elementos mínimos que apontem a ocorrência de fraude ou de inicitudes no procedimento expropriatório tampouco de desvio de finalidade do ato a ausência de indícios de atos de improbidade administrativa aplicação do enunciado 63 desse colegiado dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento Sra. Presidente Todos de acordo? De acordo A unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o décimo processo da pauta 2019 0127 1560 com a palavra doutor Valberto Obrigado presidente Improbidade administrativa trata-se de enquete civil instaurado visando apurar possível irregularidade no contrato 37 2016 celebrado entre o município de Maricá e a sociedade empresária Vital Life Comércio de Equipamentos Médicos Limitada em razão da ausência da especificação completa e detalhada de todos os serviços pacifados Documentação apostada aos autos que demonstrou que o grupo de apoio técnico especializado deste parquê bem como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não conseguiram aferir a economicidade da contratação à etela inexistência de indícios da prática de ato ímprovo não comprovação de dano erário bem como de ato de improbidade administrativa ausência justa causa diz o meu voto pela homologação da promoção de arquivamento senhor presidente todos de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 18º processo da pauta 2020 00296966 com a palavra do doutor Paulo Beto obrigado senhor presidente improbidade administrativa e encargo civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na reforma de motocicletas e na doação de dois veículos novos então só repetindo aqui na irregularidade na reforma de motocicletas e na doação de dois veículos novos a guarda municipal de Campos de Boitacaz o suporte probatório revela que a rede de supermercados Superbon patrocinou a reforma de motocicletas da guarda municipal com a aquisição de novas peças bem como transferiu dois veículos particulares ao ente municipal com destinação a secretaria municipal de planejamento urbano mobilidade e meio ambiente e a secretaria de obras infraestrutura e habitação constatação de que os veículos não foram destinados especificamente a guarda civil municipal ao contrário do noticiado mas sim ao município de Campos de Goitacaz o ente municipal está procedendo junto ao departamento de transporte a regularização dos documentos para transferência da propriedade dos veículos a ausência de indícios de desvio de finalidade na destinação dos bens transferidos ao ente municipal por particular insuficiência de provas de provas de ato íntimo aplicação do enunciado 63 deste colegiado dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento senhor presidente todos de acordo a unanimidade quando é claro o homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o 19º processo da pauta 2020-00351469 com a palavra doutor Valberto obrigado senhor presidente trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar a regularidade dos contratos celebrados entre o município de Carmo e a empresa Neuza Marli Possidônio Pereira Eirelli documentação apostada aos autos demonstrou que foram realizadas quatro contratações entre as referidas partes cuidando-se de aquisições de baixo valor inexistência de indícios da prática de ato ímprovo nem de dano erário ausência de justa causa homologação da promoção de arquivamento isso aqui eu achei interessante deixa eu até ver aqui eu não tinha visto isso ainda porque aí foi ligada a COVID-19 e aí a compra foram de 200 viseiras de acetato e aí é que eu achei uma questão interessante até título de curiosidade elas compraram 50 unidades de perícula aderente com a finalidade de isolamento do interior de viatura a fim de facilitar a limpeza dessa viatura após o transporte de suspeitos pacientes com infecção de Sars-CoV-2 então eu achei interessante isso eu nunca tinha escutado falar películas que foram aplicadas dentro das viaturas das ambulâncias para facilitar a limpeza onde eles tinham sido transportadas as pessoas achei interessante a preocupação e valores baixos pagaram 2.100 nas viseiras e 3.600 no total das películas e é assim que eu voto a sua presença todos de acordo a uma unidade tão declara homologada arquivamento nos termos do voto relatório chama agora o vigésimo processo da pauta 2020 00971695 com a palavra doutor Valberto obrigado senhor presidente inquérito civil instaurado para apurar suposta inobservação desculpa suposta inobservância ao devido processo legal e as normas que regem o processo de licenciamento ambiental por parte do INEA no bojo do procedimento administrativo E07 barra 504 ponto 232 barra 2011 suposto probatório revela que no ano de 2021 foi concedida a licença de operação pelo INEA com validade até de 5 de abril de 2027 dando início às atividades ambientais requeridas regularização e atendimento ao devido processo de licença ambiental ausência de indícios de omissão do órgão ambiental competente para o licenciamento ou de descumprimento à normativa ambiental insuficiência de provas de ato ímpar com a aplicação do enunciado 63 deste colegiado e o meu voto pela homologação da promoção de arquivamento senhor presidente todos de acordo? de acordo A anonimidade declara o homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o último processo da pauta que é o VGS 1º doutor Valberto 2021 00372095 da pauta desse conselheiro com a palavra doutor Valberto Obrigado senhor presidente Enquanto civil instaurado para apurar possível descumprimento de cargo horário laboral perpetrado por Cíntia Martins de Freitas servidora comissionada da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu Ente Municipal atesta o cumprimento integral da jornada laboral da servidora investigada de modo que não se verifica dano ao erário Comprovação da superveniente exoneração da investigada em 18 de outubro de 2021 cessando o vínculo público com a municipalidade perda do objeto investigado insuficiência de prova de ato íntimo aplicação denunciado do 63 deste colegiado voto pela homologação da promoção de arquivamento isso aqui tem sido uma rotina ao longo desses dois mandatos se não tem nada errado por que exonera eu fico sempre perguntando isso se não tem nada errado por que exonera então eu acho o seguinte pega no varejo se pegou fica se não pegou vai ficando então depois exonera então eu estou votando pela homologação da promoção de arquivamento todos de acordo? de acordo a unanimidade então declaro homologado arquivamento nos termos do voto do relator agradeço a participação do doutor Valberta na relatoria dos seus processos vou passar agora a chamar os processos da minha relatoria primeiro processo da pauta é o 2009 0031 6858 improbidade do município de Macaé que é instaurado para apurar irregularidades praticadas pela ex-diretora geral do colégio estadual Luz Reite em 2009 prescrição da pretensão punitiva prosseguimento do feito para buscar eventual ressarcimento erário do caso decorrente de ato ínfrio doloso investigações que não lograram identificar o elemento volitivo dolo na conduta da servidora a adoção dos providências cabíveis pela secretaria estadual de educação e a procuradoria geral do estado arquivamento que merece ser homologado é como eu voto todos de acordo? De acordo Então, unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto de relatores chamo agora o segundo processo da pauta 2011-01-00-2150 e providade o município de queimados e que é destaurado para apurar possíveis irregularidades na contratação da sociedade empresária necessita empreendimentos limitados pelo município para prestação de serviços coleta de lixo e barrição ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ausência de caracterização do elemento volitivo doloso que pudesse autorizar ressarcimento de valores a maior detectados em análise técnica pelo GAT ou comprovação do especial fim de agir falta de justa causa para prosseguimento do feito incidência denunciada 63 arquivamento que merece ser homologado é como eu voto todos de acordo? de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento nos termos do voto de relatores e o terceiro processo da pauta foi aquele que a gente ouve versão da pauta e chamo agora o quarto processo que é o 2015-0082 9394 improbidade município de seropédica em queda restaurado para apurar notícias de abandono pelo município de uniformes escolares livros e computadores prescrição da pretensão punitiva gestão posterior de Alcir Martinazo que deu efetiva destinação aos materiais encontrados computadores que se mostraram totalmente obsoletos e encontraram em processo de baixa patrimonial para descarte ausência de outras medidas a serem dotadas pelo parque e arquivamento que merece ser homologado é como é o voto todos de acordo? de acordo a unanimidade não declara homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora e chamo agora o quinto processo da pauta que é o 2016-0024-4501 em probidade município de Pengueiral em pedro restaurado para apurar possível paralisação na execução das obras da sede administrativa da prefeitura diligências do GAP constataram a inauguração das instalações da nova sede em setembro de 2017 análise empreendida pelo GAT que verificou o superfaturamento nos custos da construção equivalente a 506 e 67 orfins dono de pequena monta que não justifica proporcionalmente os custos materiais humanos vinculados à percepção e juízo e sua reparação incidência denunciada 5-5 arquivamento que merece homologação é como eu voto todos de acordo? de acordo a unanimidade então declara homologado arquivamento dos termos do voto da relator e chamo agora o sexto processo que é o 2019-00856066 improbidade município de Bacaé inquérito instaurado para apurar possíveis fraudes nos contratos celebrados pela municipalidade com a sociedade empresária EL Mídia Editora LTA limitada jornal ou diário para publicação dos atos oficiais suposto favorecimento que o secretário municipal também seria advogado e referido editora diligência empreendida que não os homologaram e comprovar os fatos noticiados falta destacado para prosseguimento incidência denunciada 63 arquivamento que merece ser homologado é como eu voto todos de acordo? De acordo a unanimidade então declara homologada arquivamento nos termos do modo relator e chama agora o sétimo processo da pauta 2019-011-93623 Improvidade município do Rio de Janeiro inquérito instaurado para apurar possível irregularidade no edital de pregão 445 de 2012 pela polícia militar tendo por objeto registro de preços para aquisição de material médico hospitalar prescrição da pretensão punitiva prescrição da pretensão punitiva na lei de improbidade dando o erário de pequena monta correspondente a menos de 1% do valor global do contrato e que admitida eventualidade não justifica proporcionalmente os custos materiais humanos vinculados à perseguição e juízo de reparação falta da causa para por seguimento arquivamento que merece ser homologado é como eu voto todos de acordo? De acordo com a unanimidade declaro homologado arquivamento do feito nos termos de voto relator e chamo agora o oitavo processo da pauta 2021 00049753 improbidade município de Paiva do Sul inquérito instaurado a fim de apurar notícia que funcionários de laboratórios particulares e pessoas não pertencentes ao grupo prioritário de vacinação estariam sendo indevidamente vacinados contra a covid diligências empreendidas constataram que somente foram vacinados profissionais que lidavam diretamente com o exame para a detectação da infecção pelo coronavírus com relação a outros indivíduos mencionados na notícia restou comprovado que os mesmos receberam as doses de acordo com o calendário de vacinação não comprovação dos fatos articulados na representação ausência da causa para o seguimento do feito insuficiência da prova da prática de adiprobidade ausência de danos enunciado a aplicação denunciado 63 equipamento que merece ser homologado é como eu voto todos de acordo? A unidade declara homologado equipamento nos termos do voto relator e chama agora o 9º processo da pauta 2021-00406559 Improvidade Município São José do Vaz do Rio Preto Enquerto Estourado para apurar a compra de ídios para a educação infantil com dispensa de licitação em março de 2020 pela Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia Erro material na justificativa e dispensa do procedimento licitatório em análise parecer favorável da Procuradoria Geral do Município aquisição realizada pelo maior maior preço e dentro do limite autorizado pela lei 866-93 ausência da prática de atos índios dolorosos e danos ao horário falta de causa para prosseguimento de feita equipamento que merece ser homologado é como eu voto silêncio todos de acordo? De acordo A unanimidade então declara homologado equipamento nos termos do voto relatoria assim sendo acabados os processos dessa turma agradecendo a participação dos senhores conselheiros doutor Valberto doutor conselheiro Cláudio Varela e da nossa querida corrigidora doutora Luciana e da nossa safra Obrigado.